Música Oi, barzinhas e barzinhas, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um mod muito conhecido pelos youtubers chamado Mod Reborn Gente, o como é o mod vai estar aqui na descrição, os passos pra você fazer Primeiro, gente, vocês vão ter que ter aquele negocinho Então é bom que vocês tenham, porque, né, é um server VIP Mas como eu não tenho, eu pedi pra minha amiga Sinto muito aí, gente, que eu caí Tudo bem, porque a gente vai tentar conseguir esse mod Gente, eu não gosto dessas fases, porque é muito difícil, sério O mod é até bem simples de conseguir, mas não tanto Ai, gente, eu quero muito jogar esse mod Porque ele parece ser tipo... É tipo uma copiezinha de tower, mas é uma copia, só que é um mod Eu nunca ouvi esse mod Na verdade, sim, com a minha amiga Júlia, só que ela foi hackeada Ai, depois disso, eu não sei o que aconteceu com ela Ela tem um canal também aqui no YouTube E também, gente, passem lá no canal da Sarah Era fofinha essa Sarah, mas ela deletou o canal dela E ela fez outro, que parece que é da arquezinha Bom, eu vou deixar ali, né E é isso Gente Então, vamos lá, né Gente, eu vou gravar esse vídeo E, ah, gente, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês Eu vou fazer um sorteio de 5 Robux no meu grupo Que vai estar aqui na descrição, tá Que eu vou deixar na descrição pra vocês conseguirem aí Ah, não, gente, tá muito difícil Pera Gente, sério, esse negócio aqui é difícil Eu sei que eu tô meio enferrujada aqui Porque eu nunca mais joguei Tower, né Mas tudo bom Aqui, ó, gente Ah, parece ser mais legal Assustado isso daqui Mas, gente, se for muito difícil Eu Eu passo, tá Porque é muito difícil certas coisas Ok Gente Mano Gente, vocês podem achar Nossa, ela tá exagerando muito Eu não tô, gente É que é muito difícil Quando vocês sorem Vocês vão ver o quanto é difícil É O mod se chama Mod Reborn E só tem que fazer algumas coisas Pra esse mod dar certo E eu vou deixar os passos aí Na descrição do vídeo Pra vocês tentarem Gente, peraí Mano É impressão minha É esses negócios que tão se mexendo Socorro O negócio Não, gente O negócio se mexe Ai, gente Vamos tentar aqui de novo, né E, gente Se vocês quiserem Que eu faço um vídeo Desses promocodes É Deixe seu like, tá Que eu vou fazer Se vocês deixarem uma meta aqui Ai, gente A meta de likes Pro próximo vídeo É É uns 15 likes 15 likes Pessoal Eu vou dar aqui Porque eu não sei Passar dessa fase E acho que eu só ia conseguir Com jump E certamente Eu não ia gastar O dinheiro dela Olha, gente Parece que cada dia Aumenta o preço Da invencibilidade Ok Gente, acho que assim Tá bom Acho que a gente consegue Essa Eu não sei Bom, gente Vamos tentar, né Que tudo dá certo Gente, eu não entendi O que Essa é a atualização Esse negocinho aqui Porque eu não tenho Então eu não entendi Mas É basicamente isso Ah, gente É muito difícil Esse negócio Porque toda vez Você vai errar, gente É incrível Toda vez Gente Quando eu passar Alguma coisa Que eu volto Gente Eu consegui aqui Achar alguma coisa Que deu certo E esse Que é muito fácil Rapidinho, gente Então, gente Gente Gente, eu passei Da primeira Eu não acredito Esse negócio aqui É muito difícil Então eu vou tomar cuidado Pelo visto É Tem que Gente Quando eu passar aqui Eu volto com vocês Bom, gente Eu vou continuar Aqui, tá Eu Tô aqui, gente Eu sei Eu acho que Eu esqueci Aqui pra vocês Mas, gente Eu já tô de volta Gente Que estranho Isso aqui Mas eu já vi É É até fácil Né E Peraí, gente Que eu Tô me ajeitando Aqui Porque Gente Eu soo muito Pelo celular Então É bem difícil De eu ganhar Aqui Porque eu tô Eu fico suando Muito E é isso Então Eu espero que vocês Gostem do vídeo Se inscrevam Se no canal Se vocês não São inscritos Sigam a minha amiga Aí nas redes sociais E é basicamente É isso Eu não vou Dar skip Porque Eu acho que Não precisa Né Porque eu já Tô pronta Então Mas acho que não Precisa Dar skip Se tivermos Barulhos de fundos É Sinto muito Mesmo Gente Gente Então Rapidão Aqui Eu vou É Só aqui Fazer As coisas Para eu Mostrar Aqui Um negócio Aqui Eu vou Tentar Passar Aqui E eu já Volto Gente A segunda É muito Difícil Mas Gente Eu sei Que a gente Consegue Porque Porque Essa é a Mágica Dos Barginhos E dos Fofinhos E dos Darkzinhos E é Isso Gente Mundo Arco-íris E é Ótimo Aquelas Mas Gente Mundo Arco-íris É top Mas Gente Eu vou Rapidão Aqui Eu achei Muito Bom Essa Fase Que é Muito Fácil A primeira Por isso Que eu ainda Não Describe Por causa Da primeira Fase Ela É Uma Das Melhores Fases Do Mundo Gente Falando Aqui A Verdade Melhor Fase Comentem Aí Hashtag Melhor Fase É Muito Bom Aqui Que vocês Saibam Aqui Que fase É boa Aqui Ó Passei Não Acredito Gente Eu Caí De novo Sério Pessoal Eu tô Tentando Muito Passar É Sério Eu juro Vocês Que eu tô Tentando Passar De Verdade Então Gente Eu vou Aceler Aqui Tá Gente Meu Deus Que coisa Desse Sério Me desculpa Se tem Desse Que eu Sou Uau Socorro Sério Eu não tô Acordando Isso Eu não tô Acordando Aquelas Porque Eu sou Inteligente E eu Não sou Doida Tá Pessoal Porque Eu Sou Uma menina Estrela Ok E todo mundo É lindo Olha gente Estrela Eu sou Estrela Sério Isso Gente As coisas Quase Acabando Então Tá Tudo Sobre Controle Gente Vamos lá Pessoal Ah não Isso aqui É muito Difícil Já Damos O Snip Pronto Ah não Gente Eu quero ir nessa Porque Eu quero saber Porque Tem de Passar E é Legal Essa Fase Eu gostei Dela Ela Ela é Bem Difícil Mas Tudo Bom É Gente Tá Tudo Sobre Controle Gente Sério Quando eu conseguir Passar De Alguma Fase Eu Volto Aqui Com Vocês Gente Eu Só Tô Morrendo Mano Tá Vindo Na Segunda Parte Do Rosa Mas Já Deu Errado Novamente Porque Gente Eu Vou Tentar Só Essa Aqui Porque Eu Tô Dando Skip Toda Hora Gente Sério Desculpa Aqui Porque Eu Sou Muito Lube Aí Tá Difícil O negócio De Pra mim Eu Vou Afiliar Porque Então Gente Eu vou Dar Então Eu vou Jogar Junto Com Vocês Tá Eu Não Vou Dar Palme Agora Mas Só Com Muito Barulho Então Gente Vou E Vamos Lame Sentir Essa Faz Que Eu Coloquei Porque Muito Eu Também A Fez Então Eu Pense Vamos Ir A Mãdina Isso É Top Gente Eu Quero Muito Ah Peraí Bom Gente É Rapidinho Eu Vou Tentar Aqui Passar E É Isso Gente A Gente Vai Conseguir Porque Eu Sinto Aqui Ok Tchau 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 Tchau!